Por você ter um envolvimento muito com torcida organizada, a gente já passou uma pura de absurdo, né? Fale não, né? Eu vou contar de dois fatos aqui. Dordeira da rapor. Eu vou contar de dois fatos aqui que aconteceu quando eu era o DJ do grupo, envolvendo torcida organizada. Se você tiver mais alguma que você queira compartilhar com a galera aí que esteja, né? Que vai estar com certeza curioso pra ouvir, você compartilha. Teve uma que a gente foi tocar em Rio Largo, foi até naquela época da enchente que teve em Rio Largo. Isso. Aí a galera lá, a maioria desse dia, você lembra? A maioria desse dia, acho que a galera era da mancha, mas tava quase meia-meio. Acho que eles se programaram pra ir no show do NRC só embaçada. Mas a maioria acho que era mancha nesse dia, um pouco maior. Mas é quase igual, mas a mancha tava um pouquinho maior, os caras da mancha. Aí os caras tudo querendo meter lata, meter latina na hora que você começasse a cantar. Aí os seguranças ficaram, dois seguranças assim na frente pra ver quem ia meter pra pegar os caras e botar pra fora. Todos os caras tudo estigados, mas quando o NRC começou a cantar... Não, era assim, quando a gente parava de cantar, ae, entra na borda, viado, vai morrer. Sou comércio, sou quem? Quando soltava o beat, os caras paravam e diziam, vai, 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 vai. Que doideira, mano. O poder que a música tem, né, velho? Que a música tem, mano. É interessante demais. É, mas a gente procura, né? Acho que quem procura essa arma pra se coçar tem que estar ciente do que vai vir, né, mano? Mas isso não é... Eu mesmo nunca tomei material de ninguém, nunca te agredi ninguém por causa de ti. Meus maiores patrocinadores são azulinos. E jamais eu vou degredir ou agredir, degredir mais ninguém, porque ele tá... Eu prefiro o cara com a camisa de um clube do estado do que de um clube de fora, mano. Os caras que ficam embaçando em mim à toa. Mas só embaça, né? Todo mundo também tem só limite. Só embaça até o dia que eu quero. Esses dias mesmo aí, eu no centro, o cara parece um monstro, mano. O cara mó grandão, bora brigar. Eu só não sei o quê, a lancha, como brigar. Eu disse, eu saio de ae, eu vou brigar com tu nada. Tu dá cinco de mil, eu tô aqui com a minha esposa do rapaz, já pui ele. Eu disse, não, mas eu quero. E você não é, eu digo, não, parceiro, vai pra lá que tu é de violência aí, mano. Se agredir, barato, olha, não manda pro HG não, manda lá pro cemitério, parceiro. Manda pro cemitério, não manda pro HG não, que eu volto. Mas fez lá que nem chame deles, como sempre, não tem raiva desses caras não, mano. Cadê eu faz suas caminhadas. E o outro, não sei se você vai lembrar, porque isso aí foi, faz mais tempo, foi uma vez que a gente foi tocar em Paripoera. A gente chegou pra tocar e tem uns caras da mancha bebendo na cadeira do bairro. Teve um que se levantou e veio na tua direção. Caraca, tu é desse tempo, não é daqui, então. Eu digo, agora vai rolar um pau aqui, eu não posso fazer nada. Você só tava ali em algum, você só tava ali em algum. Aí teve um dois que chegou assim e falou, aí mano, tá ligado que aqui é mancha, né? Mas o garotão gosta muito do seu som. Então, velho, aqui é o rap, pronto. Aí a paz de uma situação, acho que ele até tirou foto com você na época. É, mas também essa de agressão, essas paradas, velho. Graças a Deus Deus sempre iluminou, nunca chegou a rolar não, tá ligado? Os caras me batem pra espancar essas paradas não. Rola tipo embate, fica gritando, falando na rua, intimando. Mas isso aí, Deus toma frente, pô. Eu quero que os caras já virem meio ano, mano. O jogador todo rico, parceiro. Pra você ver, né? A rivalidade dentro do estádio, gosta de estudar festa. Se trombar de grupo, pô. Na verdade, o torcido é maior covardia. Os caras pararam pra pensar, é maior covardia, parceiro. Tanto do lado A como do lado B. Porque os caras estão muito de um pote, quer trecar com o cara que tem... Porque não faz nem as lutas, pô. Vamos pesar. É porque é brigar, é peça os joys aí pra ver o tamanho. Se acaba. Não diga que encontrar de grupo na rua, dia de jogo clássico, né? Mas é treta, anda em grupo e arrastão, quem pode?